Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero desejar a todos vocês uma ótima semana. Nossa semana está só começando. Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e trazer para vocês conteúdos de qualidade. É verdade, meus amores. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E, gente, não esqueçam, se inscrevam aqui no canal para ajudar nosso canal a crescer. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para o YouTube entender que vocês gostaram do meu conteúdo e está mandando para vocês novos vídeos, tá bom? Vou trazer para vocês uma receitinha muito boa. Espero que vocês gostem. Tenho quase certeza que vocês irão amar, tá bom, gente? Beijo no coração e, sem mais delongas, vora para o vídeo. Lembrando que essa receita, eu estou participando de uma collab. Eu fui convidada pela amiga Carla Patrícia para participar dessa collab, né? Então, essa receita é uma participação da collab. Ela pediu para que a gente fizesse um prato, uma receita. Não podemos gastar mais que 15 reais. Então, eu quero dizer para vocês que essa receita, eu não gastei acho que 15 reais. Eu comprei os milhos, custou um real cada espiga. Então, foram seis espigas. Eu usei pouquíssimas coisas. Eu não tenho nota porque nós compramos na feira. Mas, foi estourado 15 reais, tá bom, Carla Patrícia? Então, está aí, amiga, a receita, gastando apenas 15 reais. Segue o fluxo, segue aí que você vai gostar dessa receita, beleza, Carla Patrícia? Beija, beijo. E, gente, visitem lá o cantinho delas, tá bom? Bem, gente, para fazer a nossa pamonha, eu vou precisar de seis espigas de milho verde. Eu já estou tirando o caroço do sabugo aqui com a faca. E vou precisar de 100 ml de leite, 50 gramas de coco ralado, que eu tenho aqui, o coco fresco que eu vou ralar, sal e uma colher de margarina derretida. Então, para fazer essa receita, nós não vamos gastar mais que 15 reais. Por quê? As espigas de milho foi um real cada uma. O meu esposo comprou na feira ontem a um real. Então, seis espigas de milho vai dar seis reais. Um coco seco aqui é aproximadamente dois reais. Né? Seis mais dois, oito. Um quilo de açúcar. Três reais um quilo de açúcar. Né? E 100 ml de leite. E você vai gastar só isso para fazer. Então, não vai gastar 15 reais. Eu não tenho a nota, porque os milhos foram comprados na feira e o coco também. Certo? Mas, não chega a 15 reais essa receitinha que eu vou estar fazendo aqui. Então, eu vou terminar aqui com o milho e vou mostrando aqui o passo a passo para vocês. Certo? Lembrando que essa receitinha é para ver o que você consegue fazer com 15 reais. uma receita, qualquer receitinha, tá bom? Meus amores, aqui está o nosso milho. Eu já tirei todo ele do sabugo. Aqui está só os carocinhos que eu vou bater no liquidificador. Aqui eu reservei, já lavei agora, ó. Acabei de lavar as palhas, que eu vou tentar colocar ela nas palhas. Lembrando que essas palhas aqui tem que passar na água quente. Estou com a água ali já fervendo, para ela ficar mais maleável, mais molinha para a gente trabalhar. Aqui tem, ó, uma xícara de chá bem rasa de açúcar, que eu não quero muito doce. 100 ml de leite. Aqui uma colher de chá de sal. E aqui só está faltando agora a margarina, que eu vou derreter a margarina para estar, para colocar dentro. E, gente, o coco também que está na geladeira. Já ralei o coco. Olha, que ainda sobrou a quantidade do coco. Eu nem ralei todo. Então, por isso que eu quero lembrar vocês, que essa receita aqui, você não gasta 15 reais. A não ser, se você for fazer de quantidade grande. Aqui eu vou fazer quantidade pouca, só para duas pessoas. Certo? Está aqui o nosso coco. Você pode usar o coco seco, aquele que você já compra o pacotinho lá no mercado. Pode usar o pacotinho de 50 gramas daquele coco. Não tem problema. É melhor ainda, porque você, quanto menos líquido você usar, melhor, né? Que é para ficar bem durinho. E agora eu vou bater o milho. Vou bater o milho para fazer a polpa. Vamos lá? Deixar aqui por uns 10 minutinhos, que é para ficar molinho. Vamos colocar o leite. E acrescentando o milho aos poucos. Está bom, gente? Batendo aos poucos. Vamos ligar aqui. Batendo aos poucos. A textura aqui da nossa massa. Eu vou dar outra batida para afinar mais. Porque eu não vou. Tem gente que peneira ela, mas eu não vou peneirar. Aqui eu vou colocar, depois vou temperar ela com o coco, a margarina. Eu vou dar outra batida, mas é a textura. Só milho. Próximo passo, agora vamos temperar nossa pamonha. Colocar ela de volta nesse recipiente. Eu vou despejar toda aqui e volto com vocês. Vamos temperar aqui nossa pamonha. Isso aqui fica a critério de vocês, gente. Eu nem vou colocar o açúcar todo. Vamos colocar o açúcar. Na hora de temperar, vocês podem viajar na criatividade. Entenderam? Pode fazer pamonha salgada. Com calabresa. Tem pessoas que põem mussarela aqui. Eu não vou colocar porque eu não tenho. Se eu tivesse bem, que eu colocava. Ao invés da margarina, tem pessoas que colocam óleo. Entenderam? Vou ter o açúcar. Agora vou colocar o sal. Vamos misturar. Aqui vai dar umas quatro pamonhas. Porque só é pra mim, pra meu marido e eu. Entendeu? Agora eu coloco o coco. Deixa eu dar uma misturadinha aqui e eu volto mostrando pra vocês. Pronto. Vamos agora ver como é que a gente enrola essa pamonha. Então aqui a gente faz isso aqui, ó. Quer ver? Bota aqui três dedinhos. Vem pra cá. Vem aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente dobra. E vamos encher esse copinho. A gente tava fez um aqui, mas eu achei que tava gravando e não tava. Vamos encher esse aqui. Agora vai dar certo. Calma aí. Como eu falei, eu não tenho muita prática nisso aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo pamonha. Portanto, me deu desconto. Encheu esse copinho. Encheu, né? Agora a gente vem com outra folha. Ó, com outra folha. Envolve essa outra folha aqui. Que é pra fechar esse copinho. Envolveu aqui. E dobra aqui. Pronto. Fechou o copinho. Aqui nossa pamonha. Aí a gente vem com o barbante. E amarra. Bem fácil, gente. Ó. Não tem segredo. E vou dar uma voltinha aqui. E outra voltinha aqui. Amarrou. Prontinho, gente. Nossa pamonha. Certo? Meus amores. Vim aqui agora encerrar esse vídeo. E mostrar pra você o resultado das nossas pamonhas. A gente já comeu aqui, viu? Ficou uma delícia. Mas eu vou abrir um aqui. Que é pra vocês verem como ficou. Vou pegar essa aqui. E vou abrir e mostrar pra vocês como ficou essa delícia de pamonha. Tá aqui. Já tirei a primeira casca dela. Vou tirar essa outra aqui agora. Olha. Aqui tem outra casca. Então, vamos tirar aqui essa casca. Que é pra gente estar degustando essa maravilha. Salmi, ó. Tomar com um cafezinho preto. Muito bom. A nossa pamonha. Como nós estamos no mês chegando na festa junina. Eu achei melhor, ó. Maravilha, gente, ó. E agora eu vou tomar um cafezinho. Um cafezinho preto com essa pamonha. Feita por mim. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam. Deixem seu like. Inscrevam-se no canal. Compartilhem suas redes sociais. E me sigam lá pelo Instagram. Que eu estou por lá também. Ah, não esqueçam. Ative o sininho das notificações. Pra o YouTube informar pra vocês. Toda vez que eu postar vídeo, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.